E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal. Finalmente lançou o Zenlens Zone Zero, novo jogo da Amihoyo. E eu já testei aqui o basiquinho e posso dizer para vocês que eu achei muito divertida a gameplay. Realmente a gameplay desse jogo é sensacionalmente ótima. Beleza? Mas antes de eu começar aqui, vocês já sabem, eu peço por favor, deixe o curtir no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, muito obrigado por isso e vamos lá. Galera, eu já comecei aqui no caso, o padrão, eu amei esses coelhinhos aqui, muito da hora. Eu já comecei o padrão e estou em algumas missões. Aí no caso, eu estou em uma parte que eu confesso que não é a mais divertida, que meio que parece um RPG, vamos lá. E a gente tem que seguir para umas rotas e fazer alguns caminhos para poder fazer dar certo, né? Vamos lá. Olha só, no caso é isso aqui. Lembra um pouquinho o Persona? A gente tem que fazer umas rotas para poder encontrar os oponentes e pegar os objetivos. Vamos lá. Essa parte aqui talvez eu acredito que algumas pessoas acabaram achando um pouquinho cansativa. Olha só. Tem ali já um oponente. Ok, aqui eu consigo descer. Beleza. Olha só. Tem um inimigo ali, né? Como vocês puderam ver. E aqui? Tem alguns objetivos. Tem que tomar cuidado e realmente seguir os objetivos corretos. Pegar as recompensas, que no caso é ali no meio. Beleza, ali é o ponto final. Vamos dar uma olhada na rota. Para cima eu enfrento aquele oponente, mas eu sou obrigado a fazer isso. Então, bora lá. A gameplay desse jogo, assim, no quesito batalha, gente, é muito boa. Acabou lembrando-me bastante ali o Uthering Waves no quesito troca. Só que, na real, a troca dele é super constante. Às vezes não dá nem tempo de pensar direito, já tem que trocar e troca novamente. E troca mais uma vez. Ó, vamos lá. No comecinho aqui, né, os meus personagens estão batendo um pouquinho. Vamos lá. Aqui, ó. Troca. Troca novamente. Opa, errei ali, ó. Troca. Troca. Olha só. Troca. E vai nessa troca direta. Gente, esse quesito aqui é bem divertido. Ah, um detalhe. Eu não tô jogando no modo fácil. Eu coloquei no modo mais difícil, tá? Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Agora a rota. Eu preciso seguir pra frente. Ok, liberei aqui esse botão. Ah, aquele item, ele tá pra cima. Sendo assim, eu preciso... Vamos ver pra cá. Ok. Ok, vamos lá. Ó, é esse item que eu tenho que levar e colocar aqui em cima nesse botão azul. Tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês. Dependendo. Pode ser um pouquinho... Cansativo. Ó, essa rota tá bloqueada. Eu preciso... Aqui, liberei. Beleza, ó. Vamos empurrando. Desce aqui, ó. Empurra pra cima. Tá vendo? Eu coloquei lá, ó. Então precisa ficar de olho. Como eu já fiz antes, acaba ficando mais simples de decorar isso daqui, ó. Peguei aqui. Perfeito. Ok. Eu resolvi começar já com a parte mais chata pra vocês. Pra não falar que é tudo lindo. Porque, na verdade, o jogo é muito bom. Eu realmente gostei bastante. Beleza. Agora, ó. Eu preciso liberar aqui. Ah, tá. Ó, aqui. Preciso clicar no botão. Ok. Beberei uma nova rota. Tá vendo? Ó, a importância. Pronto. Aqui deu certo. Continuar. Ok. Beleza. Prontinho. Acho que agora tem mais uma cena de batalha. E agora é com o boss. Eu gravei todo o começo do jogo. Mas eu tava muito empolgadão. Então... É... Eu preferi não colocar aquele comecinho. Proquei. 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 Ó. Proquei. Muito bom isso aqui. Ok. Ó. Aí, gente. Olha isso aí. De cabeça para barro. Essa gameplay, ela é muito boa. E eu ainda... Tipo assim. É um detalhe que eu não expliquei pra vocês também. É... Eu tô no comecinho do... Do vídeo. E eu não busquei vídeos pra... Com grandes explicações. No máximo. Pra entender sobre as facções. E também sobre... Elementos. Tá? Foi o máximo que eu busquei, de fato. Vamos lá. Aqui. Simbora. Aqui. Falar com o peixe. Olá, senhor peixe. General Picolé. Eu acho que é um peixe, né? O gráfico desse jogo tá muito bonito. Eu tava falando agora há pouco com... Um colega. Que... Parece que os outros jogos da... Mihoi são meio que testes, né? Pra chegar nesse gráfico aqui. Check out the menu. You name it. I make it. Ok. 18.000. Deixa eu ver... Ok. Macarrãozinho aqui. Isso aqui eu não tinha feito. É novidade. Que legal. Ele tá com essa estética bem quadrinho. Eu achei bem da hora. Olha que da hora. Ok. Agora... O... Ele tá bem intuitivo, o jogo. No quesito que precisa fazer e tal. Ah tá. É por fora. Ele tá super intuitivo. Eu vou falar com essa daqui. Hello, Suzy. Sim, pode avisar seu chefe. Haha. E eu ainda não peguei equipamentos, tá? No máximo as armas. Ok. Reciclar motores W. Loja de bugigangas. Ok. Operar. Banco de dados. Vejamos aqui. Bom, por enquanto eu não preciso. Eu já fiz alguns summons, né? Inclusive, pessoal. Não esqueçam de usar o código. Ok. Beleza. Vejamos. Fichar desbloqueado. Tudo isso aqui é novidade. Eu não fiz quase nada. Legal. Para isso aqui. Resgatar. Eu quero ver se eu faço mais alguns summons. Porque eu quero o Holy Kyle. Vamos lá. Ok. Conclua a missão proxy da lebre. Façamos primeiro o que tá mandando aqui. Vamos lá. Esse jogo ele é bem estanciado, né? Então esse mundo aberto aqui é basicamente um bônus. É divertido. Acabou lembrando-me muito aqueles jogos de Play 2 mesmo. Coisa do tipo. Eu achava bem divertido. Eu só tava olhando se tinha alguma coisa aqui. Pronto. Ok. 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 Nós entraremos novamente no bichinho. Ah tá. As recompensas. Isso aqui dá recompensas. Novo monstro. Ok. E é isso. Vamos lá. Às vezes eu erro aqui o... O local. O grupinho já tá aqui fora. A cena inicial desse time é muito bom. Ah, lembrando que pra fazer roll. Não dá pra vincular uma conta principal, tá? Então eu não farei roll justamente porque eu vinculei uma conta principal aqui. E eu gostei bastante do Biddy. Apesar dele não bater bastante, né? Não é o maior DPS. Eu achei ele bem da hora. Ah, 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 ah. De qualquer forma, since there's no way to mo- Ok. Deixa eu ver se tem algo aqui no correio. No correio não. Ó, um detalhe aqui pra quem tá começando, ó. Recebe a Corin de presente. Vamos por dentro. Esse jogo é bem simples. Vamos lá aqui. Sistema de exploração. Ok. Nova exploração. Ah, tá. Aqui, ó. Proxy, lebre. Próxima. O time é esse. Não tem muito o que trocar, né? O nível 10 de cada um. Que é o que deu pra colocar inicialmente. E os equipamentos são os básicos. Eu só selecionei de acordo com os atributos. Posteriormente, né? Se eu pegar personagens, eu faço vídeo explicando com relação a elemento e facção. Então, essa parte aqui, que a gente precisa fazer isso daí, desse caminho, eu acredito que muitas pessoas reclamarão que é chata. Inicialmente, eu achei bem divertido. Bem divertido. Só que aí, conforme eu fui jogando, eu falei, tem hora que eu não quero passar por isso. Eu só quero... É, jogar, sabe? Aí, ó. Esse é o caso. Encontre o cofre. Então, isso aqui acaba saindo logo pra caramba. Ó, não tem jeito, a gente é obrigado a lutar aqui. E uma coisa que eu posso dizer pra vocês que eu percebi, é que não adianta ficar preso em uma personagem. Porque, basicamente, a gente fica trocando constantemente, nem consegue... É, jogar realmente só com um personagem, é impossível. Ó, eu acabei errando a esquerda. Ó. Foi lá, forçou. Forçou novamente. A gameplay de jogo é muito boa. Bora. Presta atenção, ó. Uns objetos também. E dá um recurso. Vou lá, peraí. Ok. Opa! Opa! Forçou. Ó. Eu acabo por ele ser de um DPS, é mais... Um, ó. Opa! 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 Vamos lá, gente! Quando eu estou jogando, fico muito quieto, né? Mas é mãe minha mesmo. Roger! Aí, boa! Tá vendo? Eu fico muito tenso. Eu não consigo ficar falando quando tô jogando. Vamos lá. Tem razão, não tem de nada, mas é nóis. Vamos lá. A Bell tá aqui, ok. Bonitinha essa personagem. Agora voltamos à trilha do coelho. Ok, vamos lá. Novamente batalha ou não? Ok, conexão do dado. Tentando conectar. White, barulho, noise, no caso. É, então tá bem mais longo do que antes. Tá tudo oculto? O sistema? Poderia o display ser falto? Calma aí. Ah, ajustar o HDD. Tentando para o display do backup. Residindo. Opa, o que vocês estão fazendo? Nicole? Andy? O que? Por que todo mundo saiu da equipe? Hum? Hã? Wise? Por que você desconectou? Eu não voltava voluntariamente. Eu fui expetado. A conexão entre o HDD e o holo foi cumprida. Começa um debug de emergência. Ah, não tem uso. Eu tento tudo. Eu não posso restaurar a conexão. A conexão é estranha. Você não pode tão facilmente afetar o HDD. O problema real é Nicole e os outros. Sem o HDD, não temos uma maneira de contácter-los dentro do holo. A conexão é o boxeiro. Mesmo com uma boa aptitude para a Aether, eles serão corruptos se ficaram no holo por muito tempo. Há uma outra coisa que nós podemos tentar. Residindo! Você não ouviu a palavra? Colocar e voltar novamente pode fixar qualquer coisa. Belle, você não soltou? Por que ainda está a caixa? Não tem problemas de conexão. Não tem problemas de conexão. Não estão na nossa parte. Eu pensei que você nunca imaginou. Faetão. Então, isso é o famoso podcast que você pode ver. Quem é você? Você tem uma posição para ser... A caixa forte. Você pode continuar repetindo suas palavras. Ah, então você está planejando esse dispositivo? Ok. Espera. Posso acertá-lo agora? Eu só vou deletar algumas dessa vez. Mas lembre-se, seus clientes estão brincando com a pessoa errada. Eu sei que você tem a palavra de telefone. Ah... Puxando seus clientes. Essa equipe desesperada está se perguntando. Eu acabei de ter gravado um vídeo. De novo? Ok, eu vou transferir. Isso aí lembra muito Persona, vai. Não tem como. Galera, é muito Persona. Persona 4. Ok, vejamos. Bem legal essa parte da história. Esses quadrinhos são muito bons, gente. Foi a parte que eu mais gostei. Ah, ele tá aí, ó. Ele tá... Ele ficou travado, né? Por causa do... Foi hackeado. Tem o que está acontecendo. Atenção! 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 É tudo o que acontece! O que foi? Nossa, muito bom Vai lá, agora vai Boa Não se preocupe, eu tenho isso Então, às vezes, o ângulo de câmera atrapalha um pouquinho, tá? Ah, pra ver a vida do boss tem que ficar perto dele, tá, pessoal? Ó, vamos lá Pronto! O maior defeito é eu ficar quieto, olha que da hora Eu amei esse personagem, ele não é muito forte, mas ele é da hora Ei, mas ele não tá aí Eu acho que ela percebeu Proxies e o que é o protetor, infelizmente Ok, ok Ok Eu posso te dar o código Você ainda está tentando argumentar com mim? Ahem Nós conseguimos pegar o password Não, não, cara Ahahahah Hand over your internet Ah 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 E o código de autenticatio foi enviado. Nós gostaríamos de perguntar uma pergunta. Vocês estão cooperando? Eu estou em um bom modo. O que está no strong box? É algo que alguém... Você sabe, a hola é o jeito. Mas, a hola é o que está no strong. Não sei se... Eu entendi. Proxias e holo raiders. Ok, enough de falar. Você ativou sua prox... Sim. Com isso, nós temos um... Oh, não. Não me engano. Minha pergunta é... Desde que você é um maestro hacker... Você aprendeu que a palavra está voltada no network proxy. O que? Estou te avisando? Hum... Agora que eu penso sobre isso... Além de tomar... Em vez de... Você apenas nos blackmailou com a Nicole. Uma palavra de avisamento. Calma! Você não é um mistério hacker. Escute bem. O que? Nós estamos apenas se tornando o nosso ato. Como a presidência. Essa é a minha pergunta. Para ser preciso... Eu apenas chamou o público... Nossa! Caraca! Eles são espertos! Então é isso! Foi planejado! Você até abandona sua identidade... E me derrubar! Não! Você está errado! Nós não perdemos a nossa identidade. Só a nossa conta. Isso não é terminado! Você vai pagar! Eita! Arrumou a treta! Nós fizemos! Você já ganhou o controle completo do HDD agora. Agora arruma isso aí, né? Você também. Você sabe... Isso foi uma coisa bem boa a atingir lá. Você quer um para falar? Você ofereceu de lhes dar o passaporte do azul. Você não estava com medo? Eu não entendi. O que eu posso dizer? 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 Belezinha? Belezinha? Bora continuar. Sim! Temos o sistema de volta. Mas... Eu ainda preciso chegar ao Eos de volta online. Ok. Conheça manualmente. Nicole e os outros estão esperando. Ok. Tá. Levando em consideração... Eu acho que é isso. Liberar a rota. Isso. Beleza. Depois disso eu liberei. Ok. Acabou. O sistema de HGD está reconectado. Ok. Ah. Eu deixo aqui. Nicole e o sinal da equipe estão voltando. Vamos entrar. Beleza. Beleza. Oh... Eu... Não pegue a minha mão. Desculpa. Mas você está certo. Os cabelos só cuidam do dinheiro. Ok. Então você está secretamente? Hum. Boa pessoa, né? Um pouco tarde para ser... Roxy? Desculpa por você esperar. Na verdade, nós fomos... Andy e o Billy, ambos estávamos fazendo um negócio. Então... Não se decepciona. Desculpa. Ah... Eu... Não... 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 Não fica de tal jeito. É um personagem com muita vergonha. Tá. A gente precisa chegar naquele... Buraco, né? Ok. Com a comissão. Deve ser o... Ok. Deverei uma rota. Mas a rota fará com que eu vá direto para a luta. Então ok. É paciência, né? Não tem como. Eu preciso desbloquear. Olá. Vamos lá. O que? O que? O que? A gameplay de Huge Street. Procou? O que? Trocou novamente? Trocou novamente? rule two. Isso que é bom. Trocou? Trocou? Aquela força troca? Aí... Vai da hora. Então eu senti alguma falta de botão de pulo nesse jogo. Billy possui alguma ajuda? trocou trocou Beleza Eu quero um bônus para isso As vezes a gente leva uma outra, não tem jeito O game play dele é bem gostosinha Vamos lá, vai trocar 1, 3, 2, 1 Trocou Vamos lá, beleza Não deu tempo de soltar o ultimate dele Droga Esse jogo é bom para passar o tempo Desbloqueei a rota, então eu pego aqui Isso 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 Liberou mais coisas aparentemente Mas eu quero aquilo ali Então o que acontece, eu sou obrigado a fazer essa batalha Vamos lá Aí depois dessa batalha aqui A gente finaliza Vai, 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 vai E eu acho que você está ouvindo meu teclado Gente, é muito divertido isso aqui Depois eu testarei no joystick Eu acho Ah, o coelhinho está Ah, está aqui Depois, talvez no joystick fique até mais da hora Nossa, eu errei ali Nossa Esses monstros lembraram do... Nossa Sou worker Lembraram muito os monstros do soul worker Beleza Boa Boa Lembraram muito mesmo os monstros do soul worker E inclusive o dano causado Lembrando, eu não estou jogando o modo fácil Eu achei que o fácil seria fácil demais Deixa eu só ter certeza agora Eu acho que eu fechei todas as rotas Com isso, beleza Ok Então não foi por causa da Nicole Espera Ah, eu ouvi isso Andy? Hmm Ah, ah, ah Nós testamos o HDD, mas se não é o caso Parece assim Esse jogo é bom para passar o tempo Como se fosse um jogo de console Eu acho que talvez não dê para jogá-lo como um gacha Ah O Billy é muito da hora Obviamente eu ainda quero um Holy Kyle Eu acho que eu estou sem sul Mas, né Dá para Ir juntando aos poucos Quando fizer 300 summons é garantido Ele caiu e é minha meta Ok Não, bora Bora para a porrada Eu quero finalizar isso daqui Simbora Gente, agora Para fechar aqui É hora do pau Ou não Não importa quantas vezes eu faço isso Ou não Ou não A gente que não tem outra rota Porque eu realmente cansei Ai, Deus Então, isso aqui Que é um pouquinho cansativo É, isso aqui é um pouquinho cansativo Vamos planejar a nossa melhor rota Você é o pro Então, você Calle os shots Então, vamos lá É, não tem como Ok Vejamos Ok, beleza Fazer uma recuperação de toda a equipe Colete As minhas gotas de orvalho Vamos, farei por enquanto Olha, eu pegarei esse segundo aqui Não, beleza Então é pra cá Agora eu acho que é a batalha final Finalmente, no caso Gente, a arte desse jogo é sensacional Tem como não Verdade Do jogo Dos jogos da Mioja Esse é o melhor Eita O tuelho O Demogorgon aí Tá de salto alto Bora derrubar esse Demogorgon Bora Falta Olá, gente, foi mal, eu realmente fico sem falar, vamos fazer esses negócios. Forcei ali, aí beleza, isso é mais fácil, a gente força para tirar o escudo. Nossa! Beleza, foi. Ainda é um belo de um dano agora. E aí foi, matei, caraca, gente, eu fiquei todo tenso aqui, vocês tinham que ver, acho que deu até dor no pescoço. Finalmente, agora é você, cara, essa arte está magnífica demais. Olha, eu nunca gostei de fato, é assim, muito de Jogos da Miojo, mas esse aqui está top. É o que? Terminou aqui ou não? Terminou? Yes! Vejamos, será que eu tenho algum sumo para fazer aqui antes de terminar o vídeo? Porque eu realmente terminei por agora, as missões são muito longas, eu acho que isso aqui é um tipo de jogo para jogar, principalmente em live, porque demora muito. E aí passar a guardar os cristais que eu gastei para banner limitado no futuro. Nossa! Ah, uma coisa, recomendo que vocês lêam a história inicial, é boa. Não sei se é o mesmo nível do Star Rail, que tem realmente uma história muito top, mas a história é boa. Você acreditou em dar o autor se o banco está... Não, 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 não. Você acreditou? O acordo de licença de licença foi fechado juntos. Quero suportar. Sério? Não. Não. Ah, tá. Eu já até imagino que seja. Você está bem, Miojo. Não se preocupe, tudo está... Onde está o chip data? Ei, faça fácil, eu explico tudo. Ele esmaiou depois que o bichinho explodiu, né? Você não recorriu secretamente. Isso é o que você está preocupada? Ok, ok, eu estava toda em uma panela. Os cabelos mentais foram para mim, mas algumas delas foram... Eu não... Vá, tente olhar o computador. Agora, não se preocupe. Ahem... Fari, você está lá? Ele está finalmente aqui. Belle, isso é... A nossa próxima notícia está chegando agora. Ah, o bichinho está rodando. Ué? É uma data? Ah, tá. Tudo bem, mexa comigo. Ah, nossa, isso é muita coisa. Caraca, ela consegue acesso a 80% de tudo? Isso é muita coisa. Ok. Ah, que legal. Isso aqui ficou muito da hora. Nossa. As histórias, né? Gente, isso aqui foi muito legal. Eu recomendo que vocês vejam isso aqui com calma depois. Que com certeza vale a pena. Vamos lá. E agora eu verei se eu tenho aqui um summon para fazer. Mas eu acredito que não, porque eu gastei mesmo. Deixa eu ver aqui. É o F4. Deixa eu ver. Nem um summon. Que pena. Então, porque eu realmente usei, né? E aí acaba... Ó. Tem bastante coisinha para fazer. Tem bastante tarefa. Tem coisas que realmente tomam bastante tempo da gente. Então vocês têm de realmente ir fazendo com muita calma para dar certo. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Digam se vocês estão jogando. Lembre-se de deixar a curtir, inscrever-se no canal, ativar o sininho. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.